E aí galera, beleza? Há um tempo atrás, o Easy Nobre fez um vídeo extremamente islamofóbico falando a respeito dos atentados terroristas na Inglaterra mais especificamente ali na Inglaterra, mas ele quis falar num geral na Europa inteira Beleza, eu não fiz um vídeo resposta na época porque tava rolando o campeonato mundial de Yu-Gi-Oh e porque poderia parecer que eu tô pegando no pé dele, beleza? Mas, porém, todavia, entretanto, uma palavra, uma frase que o Cauê Moura falou no vídeo a respeito do rapaz tatuado, tatuado na testa, que foi o tatuador lá, o torturador e eu não posso ficar deixando quieto, porque como ele disse, esse pessoal mais reaça esse pessoal reacionário, eles são barulhentos, eles dão trabalho, tá ligado? Se você deixar quieto, eles vão fazer mais barulho e vai aumentar esses casos de babaquice porque as pessoas são idiotas, sinto muito, mas a maioria das pessoas são idiotas do mesmo jeito que as pessoas não conseguem entender que você fazer uma tatuagem é obrigado, torturando uma pessoa é errado? Também não entendem que você culpar uma religião inteira por causa de alguns indivíduos terroristas, extremistas? É errado! É pura babaquice Pessoas, gente, entenda uma coisa, existem mais de 1,5 bilhões de muçulmanos Por que somente uma pequena parte desses muçulmanos fazem atentados terroristas? Por que esses grupos terroristas se formam em países onde tem intervenção militar, interesse econômico e vai fazer também intervenção política? Por que será? Por que, hein? Por que você não vê, por exemplo, organizações criminosas criadas no Marrocos? Por exemplo, criminosas não, desculpa, terroristas vindas do Marrocos, por exemplo Por que será? Ai, galera, sabe? E esse discurso islamofóbico tem um grande problema Porque ele retroalimenta, ele se retroalimenta Por que que acontece? Vamos lá O pessoal faz, chega lá o pessoal atrás de petróleo, econômico, sei lá, tanto faz Oriente Médio Interesse militar, interesse econômico, não importa Faz as cagadas no Oriente Médio O pessoal do Oriente Médio fica bravo com o pessoal da Europa e com os Estados Unidos Porque são o pessoal que sempre vai lá mexer Ficou bravo com eles Aí eles vão lá e atacam, beleza? Aí o pessoal fica bravo com os islâmicos Por que? Porque é tudo a mesma coisa, não importa Dane-se o interesse político que está lá naquela região O que importa é o islã Aí vamos lá e ataca os islãs Aí a galera que não tinha nada a ver com a história Que são islâmicos Pegam raiva do Ocidente e começam a atacar o Ocidente Aí o Ocidente fica com raiva dos islâmicos, ataca os islâmicos E esse ciclo se retroalimenta Compreende? E é por isso que nós não podemos ficar estimulando a islamofobia No vídeo do Easy Ele reclama de uma situação que aconteceu no atentado de afacadas Na Inglaterra Em que um tinha dois rapazes deitados no chão E um fala para o outro assim São os islâmicos de novo Aí o outro briga com ele Desculpa o vento O outro briga com ele Fala assim, isso aí é islamofóbico Que você falou E o Easy acha essa correção que o cara fez Essa bronca que o cara deu no outro Chamando ele de islamofóbico E ele foi islamofóbico O Easy nobre acha isso um absurdo Beleza? E quando não O absurdo é você tentar imputar Todo o terrorismo ao islã Como eu disse mais uma vez Existem um bilhão e meio de islâmicos No mundo Por que que nós não temos um bilhão e meio de terroristas? Se o problema é o islã Por que será? Bem galera Eu vou deixar linkado Aqui na descrição Nos cards Tudo quanto é lugar que eu puder Dois vídeos do canal do Slow Muito bom falando a respeito da islamofobia Eu recomendo muito que vocês assistam Beleza? E é isso aí Eu não vou ficar mais quieto não Toda vez que alguém fizer uma babaquice dessa Vier com islamofobia Vier com racismo Vier com Homofobia Eu vou falar mesmo Beleza? Mesmo que Sei lá Vai parecer que eu estou pegando no pé Vai Mas esse pessoal reacionário não pode Ficar falando, falando, falando E ninguém ficar retrucando Beleza galera? Até a próxima Fui Ah, desculpa Eu esqueci Por que que eu estou falando desse vídeo? Porque Houve um atentado terrorista Contra os muçulmanos na Inglaterra Um rapaz britânico Pegou uma van E avançou em cima De pessoas na frente de um templo islâmico Na Inglaterra Causando a morte de uma pessoa E deixando não sei quantas pessoas feridas E ele gritava Morte aos islâmicos Né? Por que será? Islamofobia Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau